Conta aí do episódio ocorrido ontem. Estávamos eu e Lucas Braga vindo em missão Palmitau. Chegamos ontem de Itabira, Cabeça de Boi. Mas no meio do caminho, entre o estado do Carmo. Nós estávamos no estado da conquista já. Quase chegando na conquista. Foi quase chegando no estado de Carmo para a conquista. De conquista, vitória. O que rolou? Um cometa, uma estrela, um meteoro. Era um super-homem. Era uma estrela incandescente pegando fogo no céu. Cruzando, encontrei eu e Lucas. Dirigindo, nem acreditávamos. E aí Lucas Braga, agora me diz. O que era aquilo?